Música, tudo passa, composição de Marcel Corrêa e Maicon Nogueira Se eu for contar o que passei, não sei por onde começar Os planos que eu tinha pra vida, precisei mudar Entre escolhas, acertos e erros, e um ponto final Uma história não é só bonança, nem sempre é carnaval Foram tantos caminhos incertos, tive medo de não aguentar Mas guerreiro que anda bem certo, tem um sol sempre a iluminar Não há mal que dure para sempre, tudo passa e não é só refrão Siga a vida olhando pra frente, escute o seu coração Ser feliz é o que define a nossa direção E um novo amor pode iluminar o que é escuridão A sonhar vou viver, quero a paz, renascer Ser feliz é o que define a nossa direção E um novo amor pode iluminar o que é escuridão A sonhar vou viver, quero a paz, renascer E um novo amor pode iluminar o que é escuridão E um novo amor pode iluminar o que é escuridão